Salve o samba No bailar um facinho de uma porta-bandeira Sou eu, Paulo Benjamin de Oliveira Meu manto é sagrado, o céu mais azul Portela guerreira, meu cruzeiro do sul No bailar um facinho de uma porta-bandeira Sou eu, Paulo Benjamin de Oliveira Um sonho, um sonho Debruçado ao aconchego Uma história meu enredo Um paraíso sem igual Sinto uma brisa suave no ar Um doce perfume a se espalhar Um canto, uma nostalgia Vejo a noite resplandecer Estrelas no céu a escrever Um sonho de poesia Daqui contemple o mundo que a gente criou E esse legado que aí fitou Um centenário de tantas glórias Salve o povo do samba Salve ela, meu grande amor Minha portela Águia altaneira que nos conduz De Madureira, Osvaldo Cruz Salve o povo do samba Salve ela, meu grande amor Minha portela Águia altaneira que nos conduz De Madureira, Osvaldo Cruz Tive o mundo aos meus pés Onde a luz de candeia O esplendor de uma noite Onde clara clareia A saudade Quem me dera pudesse voltar no tempo Viver a profecia por mais um momento Estar novamente ao lado do povo Pra ser feliz de novo Assim Segue a moça majestade Pelas ruas da cidade Melodias e canções São vistas Em solo sagrado fazem batucada Eu vi, eu vi, eu vi Tiraçulica Ser coroada Meu manto é sagrado O céu mais azul Portela guerreira Meu cruzeiro do sul No bailar o fascínio De uma porta bandeira Sou eu, Paulo Benjamin de Oliveira Meu manto é sagrado O céu mais azul Portela guerreira Meu cruzeiro do sul No bailar o fascínio De uma porta bandeira Sou eu, Paulo Benjamin de Oliveira Meu sonho, sonho Debruçada ao aconchê Alô bateria Uma história meu enredo Um paraíso sem igual Sonho, uma brisa suave no ar Um doce perfume a se espalhar Um canto, uma nostalgia Vejo a noite resplandecer Estrelas no céu a escrever Um sonho de poesia Daqui Contempla o mundo que a gente criou E esse legado que aí ficou Um centenário de tantas glórias Salve o povo do samba, salve ela Meu grande amor Minha portela Águia altaneira que nos conduz De madureira Osvaldo Cruz Salve o povo do samba, salve ela Meu grande amor Minha portela Águia altaneira que nos conduz De madureira Osvaldo Cruz Tive o mundo aos meus pés A luz de candeia O esplendor de uma noite Onde clara clareia Saudade Quem me dera pudesse voltar no tempo Viver a profecia por mais um momento Que está novamente ao lado do povo Pra ser feliz Pra ser feliz Assim Segue a nossa majestade Pelas ruas da cidade Melodias e canções Sambuistas Em solo sagrado fazem batucada Eu vi Tia, surica, ser coroada Meu manto é sagrado O céu mais azul Portela Guerreira Meu Cruzeiro do sul Num bailar o facinho de uma porta bandeira Sou eu Paulo, beijarim de Oliveira Meu manto é sagrado O céu mais azul Portela Guerreira Meu Cruzeiro do sul Num bailar o facinho De uma porta-bandeira Sou eu, Paulo Benjamin de Oliveira Canta, roxinol